meu deus eu vou desligar essa tv acho que eu vou deitar escovar os dentes não, tomar um banho aqui primeiro colocar meu celular aqui por enquanto isso ai, tomar um banho passar o sabão beleza pronto, ta bom pode me secar aqui pronto vou cuidar meu celular de volta agora eu vou descansar um pouco foi só um pesadelo que susto meu ainda bem que foi só um pesadelo ufa meu deus ta, eu preciso ir trabalhar agora ai meu coração ta doendo agora com um susto ui ta bom preciso trabalhar hoje isso ai mas eu to com medo do fox meu ele ta muito agressivo ta mas vamos lá trabalhar ta legal ta legal já to chegando ai beleza mais um dia trabalhando na fred fessler pizzaria é novamente a lisa não ta aqui não tem nada pra cá ta já estou com medo já estou com medo meu ai você viu isso? é impressão minha ou ele se mexeu? acho que ele se mexeu mano acho que eu preciso ir lá ver se ele se mexeu mesmo hã ta vou sair daqui ué que isso cadê o fox cadê o fox cadê o fox vamos investigar onde ele ta e tem essa faixa aqui fora de funcionamento desmontado hã será onde ta o fox meu será que ele ta na minha sala? ele não ta na minha sala? como assim? será que ele ta nos banheiros? deixa eu ver não na cozinha provavelmente ele meu deus se viu isso? eu preciso eu não vou enxergar nem perto dele nossa meu deus ta vou pegar aqui minha câmera vou ver a sala onde ele ta eu não lembro qual é a sala onde ele fica não sei se é a 4 não a 5 é aqui olha só olha como ele ta meu deus ele ta mais estranho do que antes ta vou pegar a arma aqui e as balas ta legal vou ir lá ai meu ta legal eu vou ir lá na sala onde ele ta meu deus beleza beleza devagarinho onze horas da manha cadê ele? o fox sumiu meu ai meu deus será que ele ta ali fora? nossa to com muito medo o que eu posso fazer? o que eu posso fazer? ai meu deus do céu ele só pode ta ali fora mas como ele sai? meia noite meu deus ele não ta por aqui mano os animatrões aqui estão ué o fred mexeu eu acho ta deixa eu entrar aqui pera ai ele ta aqui fecha fecha moça você viu isso? ele ta ali deixa eu ver a câmera câmera 7 ele ta ali ele ta ali ai meu deus do céu ai meu deus do céu ui você viu isso? ele ta ali olha a mão dele ali ai meu deus do céu e agora? ele não vai conseguir me pegar pera me parando ele ta aqui atirei consegui acertar? ele ta vindo acertei ele de novo fecha a porta fechei fechei nossa ele ta aqui do meu lado beleza tem que olhar as câmeras banheiro não tem nada só fox saiu beleza ele não ta aqui ufa ainda bem que ele não ta aqui ai mano ele ta ali será que ele ta aqui do meu lado? prepara a arma ui ele ta vindo ele ta ali ta eu preciso sair daqui ta legal beleza ui ele ta aqui abre a porta ui nossa ele quase me pegou meu nossa mas ele conseguiu dar um soco ainda que susto tá ui tem um negócio aqui no chão meu deus ele ta aqui do meu lado preciso olhar a câmera câmera 4 aqueles animatronics que estão paradinho mano só o fox ta... ui ele ta ali na câmera meu deus meu deus ele ta ali de novo eu preciso ver os animatronics normais ui o boni saiu também 3 horas da manhã ai meu deus e agora ele ta aqui do meu lado pera ai pera ai ele saiu o boni ta ali deixa eu ver se o fred também saiu nossa errei nossa eu quebrei o negócio ali errei errei a chica a chica ta viva beleza fecha aqui 4 horas da manhã ai meu deus do céu bala deixa eu completar aqui 64 pronto tem essa chave aqui chave do baú aquele baú não tem mais nada eu já peguei as coisas de lá ai caramba olha aqui acertei ele acho que acertei ele entra aqui feche porta tá preciso ir no banheiro para investigar as coisas por lá abre 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 fechei ai que sorte consegui fechar na hora certa 5 horas da manhã ah tá preciso ir no banheiro rapidão para investigar as coisas por lá corre 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 a chica foge da chica ai fecha ai ainda bem tá para resolver as coisas por aqui 5 horas da manhã deixa eu ver 5 horas da manhã meu celular tá aqui 5 horas da manhã tem nada por aqui tá tudo normal como sempre deixa eu olhar a câmera ah essa aqui é a câmera que eu tô nossa eles tão me cercando ah meu Deus do céu e agora como é que eu vou sair daqui ah abre a porta ah ele tá aqui ele tá aqui entra aqui no banheiro esconde daqui beleza meu celular tá mostrando que já é 7 horas da manhã então quer dizer que eu já consegui passar essa noite será que eles estão atacando ainda? eu quebrei o quadro ah a chica tá aqui parada ai eu quebrei o quadro eu vou guardar ele ali nossa ainda bem que isso acabou o meu ai consegui completar mais uma noite Fox ali nossa Fox isso tá muito feio cara ele tá atacando ainda como assim? já é 7 horas da manhã e ele ainda tá atacando fecha ai meu Deus do céu tá preciso ir embora daqui agora meu Deus o Fox ainda tá atacando já é 8 horas da manhã tá legal vamos embora e descansar e falar pra Lisa porque o Fox foi desmontado e aí oi